E agora eu chamo a atenção de todos para uma matéria bem interessante. Você já pensou vender coxinhas e virar milionário? É, teve uma mulher que inovou. Ela vende coxinhas a um real e sabe quanto ela fatura no fim de mês? 600 mil! Você vai conferir essa reportagem onde essa mulher tem uma profissão que é de sucesso. Tá na hora do almoço, aquela sensação de vazio no estômago, maior fome. Aí você põe a mão no bolso e só sai um real. E agora, diz aí, o que você consegue fazer com um real? Nada. Dá para almoçar com um real? Não. Passa fome? Aham, com certeza. Bom, se você estiver aqui em Vitória, no Espírito Santo, um real é muito dinheiro. Olha só, tudo bem? Me dá o especial da casa, por favor. Valeu, obrigado. Um copo com 15 coxinhas de frango. Amigão, por um real é um banquete, né? Tá fim? Agora senta aí na poltrona e relaxa. Não vá se assustar, hein? Sabe quantos copos são vendidos por mês? 600 mil! São 12 milhões de mini coxinhas. É por isso que as granjas da cidade andam vazias. É a fuga das galinhas. Porque aqui é assim. Se não correr, a Lorena pega, faz coxinha e vai enchendo o papo. A gente tem que vender muito para conseguir ter algum lucrinho bom. É um lucro de 16% em cada copo. A Lorena Fornacieri tem só 22 aninhos e já comanda o negócio da família. Mas ela é formada em administração e agora estuda marketing. Tem conteúdo, a menina. A grande ideia surgiu há um ano e não foi fácil acertar a receita. A gente produzia, coxinha estourava, coxinha no teto. E a gente ficou um ano desenvolvendo um produto que fosse gostoso e seguro para os nossos funcionários trabalharem, né? Que tivesse uma consistência por dentro boa e por fora crocância. Ela investiu 30 mil reais na máquina de fazer coxinhas e mais 30 mil para montar a primeira loja. Primeira! Porque hoje já são 11 lanchonetes. Mas vamos ver onde tudo começa, na produção. Hoje as nossas duas fábricas produzem mais de 500 mil mini coxinhas por dia. E essa produção é capaz de atender as nossas 11 lojas espalhadas pela Grande Vitória. Por dia são usados mil quilos de farinha de trigo, 600 quilos de frango. A máquina modeladora mistura os ingredientes e solta 20 mil mini coxinhas por hora. Cada uma pesa 7 gramas. E é bem recheada, viu? Olha só! Maravilha, né? Mas a Lorena não está satisfeita, não. Ela está construindo uma nova fábrica com mil metros quadrados. O investimento de 2 milhões e meio de reais vai dobrar a produção. No mínimo, hein? Haja frango! A produção precisa aumentar mesmo porque as lanchonetes já não dão conta da clientela. A humilde coxinha de galinha já teve seus tempos de majestade. Diz a lenda que o salgadinho mais popular do Brasil nasceu, veja só, na monarquia, no final do século XIX. Um filho da princesa Isabel só comia as coxas do frango. Um dia, a cozinheira resolveu misturar toda a carne da galinha com uma massa bem crocante. O menino gostou tanto que o salgado ficou famoso na corte e depois ganhou as ruas. E por que a mini coxinha aqui de Vitória vende tanto assim? Será que o único atrativo é o preço? Fala aí, gente! Como muito, muito boa, sequinha, não tem gordura, é uma delícia, é gostosa. Todo dia tem que buscar. E não tem copinho só de um real, não. Se a fome apertar mesmo, tem opções com 30 e 45 coxinhas. E se você estiver com a família, olha essa porção de 90 salgadinhos por apenas 6 reais. Aqui é tudo muito rápido. Não tem mesas, nem cadeiras, nem muita conversa também. É só pagar, pegar e sair comendo. Esse fluxo contínuo e intenso de clientes é o que mantém o custo operacional lá embaixo e o lucro lá em cima. O sucesso fez a empresária tomar uma decisão. Ela vai vender franquias do negócio. A franquia vai custar 40 mil reais. Cada loja precisa ter, no mínimo, 3 funcionários. E a previsão para recuperar o investimento inicial é de apenas 5 meses. A estimativa é baseada nos números das 11 lojas que já estão em atividade. Cada uma fatura 50 mil por mês. E o lucro líquido é 8 mil reais. Então, daqui a pouco, vai ter mini coxinhas de frango em todo o Brasil. Isso se a Lorena deixar, né? Vai comer o copo inteiro? Tem que comer, né? Uma pesquisa feita com 3 mil famílias de todo o país mostra que 6 em cada 10 brasileiros consomem carne de frango de duas a três vezes por semana. E sabe por quê? 80% dos entrevistados afirmaram que o frango é a fonte mais barata de proteína animal. É, o brasileiro consome, em média, 47 quilos de frango por ano. E aí, é ou não é um bom motivo para investir nas coxinhas? Essa reportagem exibida é do SBT Brasil. Agora, você já imaginou? Isso sim, é luta, é determinação, é acreditar. Então, você que está aí do outro lado, lembre-se, você pode quando você acredita. Mas é claro, você precisa descruzar os seus braços e ir à luta, acreditar nos seus ideais, nos seus objetivos. E aí sim, você terá sucesso como teve essa mulher vendendo coxinha. Já imaginou faturar 600 mil por mês? É muito dinheiro, né?